Fala galerinha, hoje o assunto é geometria analítica que eu sou muito suspeito em falar. Afinal é a parte da matemática que eu mais gosto. E você vai ver a interação que ela tem com a parte de função e a parte de quadriláteros. Muita coisa vai fazer sentido. Vamos lá, vou explicar um pouquinho mais pra você. Bom, esse comecinho de geometria analítica serve pra gente mexer um pouquinho com o plano cartesiano e ter uma relação com o ponto. O plano cartesiano que a gente já conhece, que é o eixo X com o eixo Y, ele fica dividido em quatro quadrantes, que é aqueles mesmos quatro quadrantes que a gente segue em trigonometria. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. E nesses quadrantes vão ser colocados pontos dentro dele. O ponto é uma relação entre X e Y, um encontro de valores com X, que encontra outro valor de Y. E aí eu vou ter a coordenada de encontro deste ponto. Então quando um ponto está no primeiro quadrante, aqui assim por exemplo, você vai observar que o seu valor de X e o seu valor de Y são ambos positivos. Então, o primeiro quadrante sai nessa relação que eu disse, de que X e Y são valores maiores do que zero. Já quando eu venho pro segundo quadrante, você vai observar que os valores de X começam a ficar negativos. Então um ponto no segundo quadrante, ele tem o X negativo, porém o seu Y continua positivo, o que faz sentido aqui, X negativo e Y positivo. No terceiro quadrante, tanto o X quanto o meu Y são valores negativos. E quando eu caio no quarto quadrante, o meu X volta a ser positivo e o Y negativo. Toma cuidado que sempre uma coordenada de ponto, primeiro vem o carinha do X, depois vem o carinha do Y. Então se eu pegar, por exemplo, este ponto aqui, é o ponto 4 e 1. Esta é a coordenada de encontro entre eles. Esse eixo aqui, é o eixo que a gente chama de abcissas, que eu gosto de falar abcichas, para lembrar do X. Então, um ponto quando ele está sobre o eixo X, como por exemplo, este ponto aqui, ele vai ter sempre o Y valendo zero. Então guarda aqui comigo, eixo X, que é o eixo das abcissas, ele tem sempre o Y valendo zero. Ele é do tipo X e zero. Por exemplo, esse cara que eu coloquei aqui, é o ponto 3 e zero. Faz sentido? E esse eixo Y aqui, é o eixo das ordenadas. Um ponto, quando ele se encontra sobre o eixo Y, e aqui é extremamente importante, para quando a gente estiver falando de função de primeiro grau, ele tem o seu X valendo zero. Olha aqui, eixo Y, a sua ordenada tem o X valendo zero. Então ele é do tipo zero e Y. Guarda comigo. Lembra de função de primeiro grau? O termo independente da função, que é onde corta o eixo Y? Vou chegar nessa parte ainda hoje. Já que a gente está falando de pontos, vamos ver a interação que tem para pontos, chamando de ponto médio. Bom, já que falamos de ponto, uma das coisas principais, para quando a gente estiver montando a equação de reta, é a gente descobrir alguns pontos. Você vai ver que eu vou falar muito sobre pontos. E um dos pontos que é usado é o que a gente chama de ponto médio, que não é tão difícil de entender o que seria ponto médio. Afinal, faz um bom tempo que você fica calculando média para passar de ano. Certo? Como é que a gente vai trabalhar com ponto médio? Vamos supor que o exercício tenha dado dois pontos, ponto A e ponto B. E eu quero o ponto médio desse segmento AB. Lembra, é segmento de reta, ele sai de um ponto e termina até o outro ponto. E eu quero saber quem é o carinha que está no meio. Esse é o famoso ponto médio. O ponto que é do segmento e é equidistante a A e B. Muito comum ele usar esse nome também. Então seria o ponto que está no meio. Como é que eu faço para descobrir esse ponto aqui? Existe formulinha, de certo modo. Para eu achar o X do ponto M, eu vou ter que somar o X do valor do A com o X do valor do B e dividir por 2. Não é assim que faz média? Soma e divide por 2, a média aritmética. A mesma coisa para achar o valor do Y deste ponto médio. Eu vou somar o Y de A com o Y de B e vou dividir por 2. Vamos ver um exemplo no médio para ficar um pouquinho mais fácil? Vamos supor que o exercício dê para você. Determine o ponto médio do segmento AB, sendo o ponto A e o ponto B. Se a gente for jogar isso no gráfico, eu montei ali o eixo X e Y. Coloquei o ponto A, que é o ponto 2 e 1. Então lembra 2 para X e 1 para Y. Então 2 no X, 1 no Y. E o outro ponto é o ponto 4 e 3. 4 para X, 3 de Y. Para eu achar este ponto M, que é ponto médio ali, que é este carinha que está dividindo o segmento ao meio, pelo gráfico é muito fácil. Você vai falar, tá, quem que está entre 2 e 4? Está na cara que é o 3. É o cara que está no meio, o ponto médio. Assim como você olha aqui no Y, o cara que está entre 3 e 1 só pode ser o 2. Qual que é o problema? Você não vai ficar construindo o gráfico toda vez. Certo? Até porque às vezes esse ponto aqui é um ponto de um outro quadrante, é um valor muito alto, onde você, se for desenhar o gráfico, vai ficar gigantesco. Então a gente vai trabalhar com a ideia da média montada. Guarda. Média é você somar os valores e dividir pela quantidade. Essa é a média de área de média. Então pensa aqui comigo. Para achar o valor de X de M, eu vou ter que somar o valor do X do A com o X do B e dividir por 2. Então vai ficar... Então está lá. 4 e 2, somei e dividi por 2, dá o 3. Assim serve também para o Y de M. Então essa é a maneira que a gente vai usar para não precisar ficar fazendo o gráfico. É só somar os valores de X e dividir por 2 e somar os valores de Y e dividir por 2. Essa é uma parte que a gente considera relativamente fácil quando só a prova for dissertativa. Então não é um passo obrigatório de você seguir. Se você já olhar no enunciado e quiser somar os dois valores de X e dividir por 2, pegar os valores de Y, somar e dividir por 2 e colocar no seu exercício. Que M é o ponto 3 e 2? Pode. Por quê? Você vai estar em uma segunda fase. É claro que ele não vai pedir só o ponto médio para você. Vai ser um ponto do qual vai ser utilizado para alguma coisa, uma construção de reta ou coisa do tipo. Tudo bem? Então guarda ponto médio, lembra da palavra média que não tem erro. Some e divide, você acha ele. Belezinha? Valeu. Voltando aos nossos gráficos, agora a gente vai pensar em calcular distância entre pontos. Lembra, distância é a união de dois pontos, né? Vai ser um segmento de reta, ele não vai ser sinuoso. Vamos ver como é que calcula essa distância aí? Vamos lá. Então vamos lá. Aqui a gente tem o ponto A e o ponto B, cada um com suas coordenadas, e eu quero calcular a distância que tem entre eles, né? Essa distância que liga os dois pontos. Existe uma fórmula que ela realmente não é tão bonitinha, mas entenda o porquê dessa fórmula. Quando eu desço a parte do X de A, a parte do X de B, e eu faço essa ligação entre elas aqui, você vai observar que forma aqui um triângulo. Triângulo é esse retângulo. E uma das coisas mais clássicas que tem dentro de um triângulo retângulo é o nosso famoso Pitágoras, que eu uso como Pit, é uma questão de intimidade, certo? E aí o que eu faço? Para calcular essa distância, que é a tal hipotenusa do nosso triângulo retângulo, é ela ao quadrado igual a cateta ao quadrado mais cateta ao quadrado. Quem que é esse cateto aqui, ó? Essa distância que está daqui até aqui é como se fosse essa distância, que nada mais é do que o valor inteiro de Y de A tirando o valor de Y de B. Isso também acontece aqui embaixo, ó. Este cateto aqui nada mais é do que a distância de X de A descontando esse pedacinho de X de B. Então é só fazer um Pitágoras. D quadrado igual Y de A menos Y de B ao quadrado mais X de A menos X de B ao quadrado. A fórmula, quando ela aparece por aí em caderno de algum jeito, ela vem com o quadrado já passado para cá em função de raiz. Então, ela é feia? É, mas entenda que o que aconteceu aqui foi um Pitágoras. E que você pode usar isso como resolução. Em alguns lugares aparece como Δx. O Δ aqui é o Δ da física, que a gente está pensando em variação. A variação que tem o valor de X, porque tanto faz por qual você vai começar. Tanto pelo X de A quanto pelo X de B, ou até se for outra letra no exercício, né? Não é porque não tem A e B que não dá para fazer. Por quê? O que acontece se eu inverter aqui quem for o maior ou quem for o menor? É que vai mudar o sinal, mas vai elevar o quadrado, elevar o quadrado é com a positiva. Faz sentido? Então, é a variação do valor de X ao quadrado somado com a variação de Y ao quadrado. Você tirou essa raiz, você tem o resultado da distância. Vamos ver dentro de um exemplo aqui. Determina a distância do ponto A, 1 e 1 ao ponto B, 5 e 4. Então, eu joguei ele já aqui no gráfico para você, o ponto 1 e 1. O ponto B é o ponto 5 e 4 e eu quero calcular essa distância. Quando eu fecho aquele triângulo que eu lhe falei, eu observo que esse cateto aqui é esta variação. variação do 1 para o 4. E variação de 1 para 4 é 3. Já visto aqui embaixo a distância de 1 até o 5, também eu tenho uma variação 4. E aqui caiu no clássico triângulo pitagórico 3, 4, 5. Quando eu faço um Pitágoras aqui, eu vou achar que esse aqui dê a 5. Vícaro, eu preciso construir o gráfico desse daí? Mais uma vez, não. Eu só estou lhe mostrando o gráfico para que você tenha a noção que a fórmula vem por um Pitágoras. Então, se você não lembrar da fórmula, lembra como começou isso daqui. Como que era a fórmula de distância de dois pontos. Às vezes, quando você puxar eixo x e y, e a gente vai fazer isso em alguns exemplos um pouco mais complicados, é você lembrar do Pitágoras, mas dentro de um exercício aberto ou não, não precisa do gráfico, cai direto na formulinha. É a distância que eu tenho dos valores de x, você pode até olhar aqui, 5 e 1. A diferença entre eles, 5 menos 1 ao quadrado, e a diferença entre os valores de y, 1 e 4. 4 menos 1 ao quadrado. Não obrigatoriamente o cara que você começar aqui do ponto tem que ser o mesmo daqui. Neste caso, tanto faz. Daqui a pouco a gente vai ver em coeficiente angular que isso não pode acontecer. 5 menos 1, 4. 4 ao quadrado, 16. 4 menos 1, 3. 3 ao quadrado, 9. Cuidado, não posso extrair da raiz aqui o carinha que está quadrada, porque eu tenho uma soma. Não vai dar uma juvenil. Só posso extrair da raiz quando eu estiver multiplicando ou dividindo. Tudo bem? Então, 4 ao quadrado somou 25, a raiz de 25 ainda é 5. Tudo bem? Então, é daqui que calcula a distância entre dois pontos. Vamos ver um exercício um pouquinho mais aprofundado de como pode acontecer isso daí? Bom, agora a gente vai contextualizar um pouquinho mais sobre essa parte distante de dois pontos. O que cai muito em geometria analítica, e aí a parte que fica difícil, é quando mistura ela com geometria plana. Quando mistura com função, muita coisa de função faz sentido. E a gente vai chegar nessa parte, principalmente na hora de começar a equação de reta. A parte que mistura geometria plana, você tem que lembrar um pouquinho das propriedades de quadrilátero, e é aí que derruba um pouquinho você. Então, esse exemplo que eu coloquei aqui, ele fala só, sendo A e C, vértices do quadrado ABCD, importante saber que quando ele dá essa sequência de letras, ela tem que ser seguida. Se você colocou o A aqui e depois veio o B para cá, a continuação é C e D. Se você começou com o A aqui e veio o B para cá, a continuação é C e D. Onde você vai começar o A, o problema é seu. Só saiba que A e C são vértices opostos e não vértices consecutivos. Tudo bem? Quando eu tenho esses dois vértices aqui, existem duas maneiras de se representar isso. Um é quando eu falo de a gente jogar no eixo cartesiano, no eixo X, no eixo Y, porque eu não sei se esse quadrado está exatamente assim, às vezes ele pode estar um pouquinho torto. Uma outra maneira é quando eu jogo ele simplesmente de modelo representativo, que é a maioria das vezes que a gente vai usar. Por quê? Porque é mais rápido, certo? Você tem tempo para isso daí. Quando eu tenho os vértices A e C, e eu observo que a distância entre esses vértices A e C é a nossa diagonal de um quadrado, ela é de certo modo interessante, por quê? Se eu estou calculando a área de um quadrado, eu sei que a área de um quadrado eu dependo do lado dele. E eu ainda não tenho o lado. Porém, um quadrado, todos os lados iguais, aqui vale L, aqui vale L. Se por acaso eu descobrir o valor dessa diagonal, Pitágoras resolve o meu problema. Então é isso que eu vou fazer. Essa diagonal nada mais é do que a distância do ponto A até a distância do ponto C. E a gente acabou de ver como é que calcula a distância de dois pontos. Vamos lá, fazer a continha? Então a gente sabe que nesse primeiro parênteses aqui, não obrigatoriamente, mas vai ser a distância ou a diferença que tem entre os valores de X, que estão enunciados. É você pegar a distância que tem o X do A até o X do B. E eu vou começar com 7 menos 3. E ele tem que estar ao quadrado, lembra esse quadrado? Que era o caso daquele Pitágoras lá. E é a mesma coisa do Y, eu faço a diferença entre os valores de Y, que fica então 8 menos 4. Que quando eu efetuo, 7 menos 3, 4, que ao quadrado ainda é 16. E 8 menos 4, 4, que ao quadrado também é 16. Que quando eu resolvo isso daqui, existem algumas maneiras. Você pode colocar como raiz de 32 e depois decompor. Ou eu posso pensar na ideia de falar que são duas vezes. Ou 16. 16 mais 16 são duas vezes 16. E por que é legal isso daqui? Porque agora eu tenho uma multiplicação diferente daquele exemplo de aula, onde eu tinha uma soma e eu não poderia extrair. E olha aqui, 2 tem raiz? Não. Mais o 16 tem. A raiz de 16 é 4. Então essa distância dá 4 raiz de 2. Aqui em geometria analítica a gente não tem muita unidade, metro, metro, quadrado. Então se você quiser usar, você usa como unidade de comprimento. Tudo bem? Que foi o quanto teve de distância desses dois pontos. Isso daqui é a diagonal do quadrado. Existem algumas maneiras. Ou você joga aqui como 4 raiz de 2 agora e faz Pitágoras. Ou é interessante lembrar da formulinha de diagonal de um quadrado. A diagonal de um quadrado é dada por L raiz de 2. Se você fizer o Pitágoras aqui sendo D, você vai achar que essa diagonal vale L raiz de 2. E aí fica fácil de interpretar aqui. Se a diagonal de um quadrado é L raiz de 2 e o resultado deu 4 raiz de 2, é porque eu consigo concluir que o L vale 4. 4 unidades de comprimento. Interessante isso aqui por aqui é porque eu quero a área. Se a área de um quadrado é dada por L ao quadrado e eu acabei de achar que o L vale 4, 4 ao quadrado, área igual a 16. Agora você usa como unidade de área. Tudo bem? Tranquilo? Valeu!